A professora Gabriela está sempre atenta aos alunos e percebeu que Cavaco anda um pouco diferente. Pode começar a ler pra gente a biografia do Castro Alves? Castro Alves... Só sei te dizer que na minha aula o Cavaco não teve dificuldade nenhuma pra ler. Ele tá estranho. Provavelmente aconteceu alguma coisa no intervalo entre uma aula. Hoje, Malhação Vidas Brasileiras.